Eu vou passar a tarde toda no salão de beleza Eu sem dúvida poderia passar Hora após hora aqui neste lugar Falando o cabelo com bastante shampoo Fazendo as unhas com a manicure Uma tarde no salão, isso é pura diversão Maravilhas vai fazer, pra que a gente fique bem Aseguro que ao final, bem bonita ficarás Um segredo vamos dizer Arruma um tempinho de 3x6 Arruma um tempinho de 3x6 Arruma um tempinho de 3x6 Deve ser muito divertido E que futuro me espera Minha filha é metida o tempo todo no salão de beleza Ai, eu tô morrendo de fome, Silvete Ah, então vamos lá comer, baixinha Com licença O que a Cecília fez? Pra onde ela foi? Eu não sei Talvez tenha ido pro colégio Não, 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 teriam me contado Eu tenho certeza que a Cecília não foi pra lá Vou até a casa da Clarissa, talvez esteja lá Tem razão Ah, por favor Não deixem que a Dulce Maria perceba nada Não se preocupe Cecília está pensando Que o Luciano a enganou com a Nicole E não sei qual vai ser a reação dela Tomara que ela volte logo E as coisas se esclareçam E as coisas se esclareçam Oh, moça, terá que nos acompanhar até a delegacia. Eu? Mas por quê? Temos um ferido aqui. A senhora é a principal testemunha e tem que depor. Não, mas eu não tenho culpa de nada. Eu quero ir embora, por favor. A senhora não pode ir embora. Tem que nos acompanhar. Tietchan, o meu papai foi buscar a Ceci? Foi sim, meu amorzinho. Lá no salão de beleza? Ela depois também vai passar na casa da irmã dela. Tia Peruca, eu estou com medo. Medo de quê? Já é de noite, a Ceci não chegou. Ela deve ter se atrasado. Às vezes a gente não percebe como o tempo passa. Brinca um pouquinho com a Fadinha para se distrair, tá? Ai! Vamos brincar de quê, amiga? Estou com vontade de brincar. Sabe? A minha mamãe me contou que ia ter uma encrenca grandona. E ela nunca se engana. Não fica chateada, amiga. Boa noite, reverenda. Desculpe incomodá-la a esta hora. Preciso falar com a senhora. Sim, claro. Sente-se. Deixe-nos a sós, irmã. Naturalmente. Mas considerando que estou tão vinculada aos problemas da família Larios. E dada a minha natural perspicácia para resolver os problemas alheios. Que sua perspicácia lhe faça entender que agora está sobrando aqui dentro. Sim, reverenda. Claro, reverenda. Desculpe. A irmã Fabiana tem razão. Quem sabe ela pode nos ajudar. Está vendo? Está bem. Pode ficar. Obrigada, reverenda. Resolução inteligente de sua parte. Senhor Luciano. Como o senhor vem numa hora imprópria. E está com uma cara imprópria. Queria perguntar. A que se deve tanta... Irmã? Quem faz as perguntas aqui sou eu. Comece, reverenda. Comece. Para começar, preciso que você permita e me autorize. A que devo a surpresa da sua visita? Reverenda. A Cecília não voltou para casa. Ela desapareceu. Senhora, como testemunho do fato, tem a obrigação de nos dizer como se chama e onde mora. Senhor? Não me faça mais perguntas. Se pode me deixar sair, me deixe sair. Se precisa me deter aqui, faça isso. Mas já basta de perguntas. Não, não, não. A senhora vai acabar me deixando louco, 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 louco. Existe algum motivo para a Cecília abandonar sua casa? Bom, reverenda. A senhora sabe o que pode acontecer entre os casais. Como ela vai saber se é solteira? Irmã. Lamento trazer complicações, mas quando estamos com problemas, procuramos os amigos. Entre a Cecília e eu, houve uma diferença. Ela saiu de casa e não conseguimos encontrá-la em nenhum lugar. Então houve uma diferença. E sem dúvida o senhor a insultou. Eu nunca a insulto ninguém. Muito menos a minha mulher. Discutimos. Não nos reconciliamos e isso é tudo. Sim, senhor. Mas a Cecília é minha amiga íntima. E para defendê-la melhor, tenho que descobrir por que brigaram. Isto é um assunto particular. Que só diz respeito a ela e a mim. Vim à procura da Cecília. E por que imaginou que a encontraria aqui? Ela não está na casa da irmã. E este foi o lar dela. Sinceramente, não a viram? Claro. Agora vai desconfiar da palavra de duas religiosas. Ela não veio aqui. Madre superior, eu suplico. Se a Cecília aparecer no colégio, me avise logo. Claro. Para insultá-la de novo. Irmã, por favor. Existe um regulamento. E tenho que cumpri-lo. E se não se identificar, não posso deixá-la em liberdade. Eu não quero me identificar. Sou autoridade. E tenho que saber seus motivos. O contrário continuará aqui. É que ninguém pode saber onde estou. Porque viriam me buscar. E eu não quero que me encontrem. Identifique-se. Assine sua declaração. E depois poderá ir. Não direi quem sou. Eu não vou dizer onde moro. E pode me prender se quiser. Por que o meu papito e a Cecília não voltam, titia? É... Eu já disse. Nada é importante. Compromissos que os adultos costumam ter. Eles chegaram! Ah, é você. Isso não soou muito amável para mim. É que esperamos a Cecília e o Luciano. Tietinho, por favor. Fala o que aconteceu com eles. Onde está a Cecília, papai? A tia Peruca me disse que você foi buscar ela. Não a encontrei. Ela foi embora de casa? Vocês brigaram? Por isso que ela se foi? Senhora! O que foi? O ferido está fora de perigo. Já estou cansado disso! Pode retirar-se. Obrigada. Uma senhora não deve andar de noite, sozinha, nas ruas. Volte para sua casa. Papai, vocês vão se divorciar? Meu amor. Como pode me perguntar isso? Nunca. Ouça bem. Cecília e eu nunca nos separaremos. Sério, papai? Um casal se divorcia quando ela e ele não se amam. Você ama a Cecília? Muito. Com todo o meu coração. Alô? Cecília, é você? Dulce Maria e eu estamos muito preocupados com você. Por favor, volta. Responda, Cecília! Meu plano funcionou. A freira não voltou para a casa do Luciano. Eu quero voar. Tchau, tchau.